Galera, esta é a Rua Bresser, aqui no Brás. A Rua Bresser é uma rua que trabalha especificamente com camiseta para produto de silk screen para estampar. Então a maioria de camisetas lisa, própria para quem trabalha com estampa, para quem quer estampar. A sua, enfim, em geral. Então a Rua Bresser, aqui no Brás, está vendo esta loja aqui? Uma das várias aqui. Só camisetas lisas para quem precisa de trabalhar com silk, para quem precisa de estampar. Esta aqui é outra, é várias lojas. Também tem a fenomenal fábrica de moletom, de camiseta, de produto de malha. A Rua Bresser, esse setor de camiseta, ela começa aqui exatamente na Rua Chavantes, da Chavantes para cima, né? Até esse setor que nós acabamos de cruzar aqui agora, a Rua Carlos Botelho, que ficou para trás. Esse aqui, à esquerda, é o templo, aliás, a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos dobrar à esquerda para acessar o Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia.